Olá, boa tarde pra você. Seis pessoas são presas após troca de tiros no bairro São Jorge na noite de ontem. Horários de voo serão alterados no aeroporto internacional Eduardo Gomes devido a obras na pista de pouso. Processos seletivos, contínuo e extra macro da Universidade Federal do Amazonas já tem data marcada para este ano. O PSE não era realizado pela UFAM desde 2014. Região Norte concentra o maior número de crianças desnutridas no país. E ainda, a Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia vai levar alunos de escola pública do Amazonas para a Tailândia. É agora no Repórter Amazonas. A Polícia Militar prendeu uma quadrilha em operação no bairro São Jorge. Seis infratores foram presos, suspeitos de envolvimento com facções criminosas e tentativa de homicídio a integrantes de grupos rivais. Ibrahim Ossami tem os detalhes. Olá, boa tarde a quem assiste ao Repórter Amazonas. A ação foi por volta das 10 da noite de ontem. Policiais da 8ª CICOM estavam em patrulhamento na Avenida Brasil, no bairro São Jorge, quando viram um carro branco Ford Fiesta de placa fria JXI 6543. Havia dois homens dentro desse carro que começaram a efetuar disparos contra o carro da polícia. Os policiais responderam com tiros e esses dois infratores morreram. Ainda houve perseguição contra um outro grupo de criminosos. Um cerco foi fechado também dentro do bairro São Jorge, na altura das ruas Humberto de Campos e Alfredo da Mata. Eles não se renderam e também trocaram tiros com a polícia. O secretário de Segurança Pública, Anésio Paiva, deu mais detalhes sobre esta operação. Os 34 delegados da Polícia Civil, eles continuam operando, eles continuam na rua, continuam trabalhando, continuam fazendo os pedidos à Justiça e nós estamos dando uma resposta imediata a essa questão dos homicídios e ao crime organizado. Foi preciso enviar reforço policial para a localidade. No total, seis prisões foram feitas, três pistolas e uma espingarda apreendidas e dois carros também apreendidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, nenhum policial ficou ferido durante a operação e não houve mais registros de ações de grupos criminosos na área depois da operação de ontem. Ibrahim Ossami, para o repórter Amazonas. Voos serão remanejados no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes devido a obras na pista de pouso e decolagem. A obra na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Eduardo Gomes inicia no dia 6 de agosto. A recuperação do pavimento custará 27 milhões de reais e terá caráter preventivo. Para a realização dos serviços, a pista será interditada de segunda a sábado, no horário da manhã, entre 4h55 e 10h55, até o dia 20 de dezembro. Todos os voos previstos para esse intervalo foram remanejados e realocados para outros horários pelas companhias aéreas. A Infraero recomenda aos passageiros que tiverem comprado passagens dentro do período das obras que entrem em contato com a companhia aérea responsável. E a OAB Amazonas realizou hoje uma blitz no Aeroporto Eduardo Gomes para acompanhar o processo de cobrança de bagagens. Thaís Magalhães tem as informações. Olá, Bia. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é a segunda edição do ato contra a cobrança do despacho de bagagem em todos os aeroportos do Brasil. Aqui em Manaus, quem coordena essa blitz é a OAB do Amazonas, juntamente com outros órgãos de fiscalização de defesa do consumidor. Para falar com a gente mais sobre esse assunto, nós vamos conversar com o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Nírcolas Carvalho. Então, Nícolas, já tem um ano que essa cobrança está sendo feita e os passageiros não veem diminuição da passagem, no valor da passagem. Como é que está sendo isso? Exatamente. Em virtude da alteração da Resolução 400 da ANAC, nós iniciamos a campanha Bagagens Sem Preço. Além disso, nós entramos com uma ação contra a ANAC, justamente para derrubar a parte da resolução que fala sobre a cobrança da bagagem despachada. Essa campanha hoje acontece simultaneamente em todo o território nacional. E os órgãos fiscalizadores que estão aqui no aeroporto, quais são as atitudes que eles estão tomando? O que está acontecendo? Olha, os órgãos fiscalizadores, como o PROCON, o Ministério Público, eles são indispensáveis na ação de hoje. Pois sem eles, nós não temos poder de polícia e eles sim. Então, eles estão colaborando muito com a gente aqui. No caso, quais são as orientações que estão sendo passadas para as pessoas que estão aqui no aeroporto? E também, vocês estão realizando uma pesquisa com os consumidores? Exatamente. As orientações, a nossa equipe está fornecendo um folheto com vários direitos do consumidor, para que eles fiquem cientes quanto à parte da aviação. Sobre a nossa pesquisa, nós temos um formulário que está sendo feito, um questionário que está sendo feito com os passageiros em trânsito, e é justamente para instruir a nossa ação contra a ANAC. Muito obrigada pelas informações, Nicolas. Thaís Magalhães, para o repórter Amazonas. Universidade Federal do Amazonas divulga cronograma dos processos seletivos para este ano. Esse é um dos assuntos que você acompanha no próximo blog. O Amazonas não conseguiu atingir a meta de vacinação contra a gripe. A capital e outras 23 cidades não alcançaram um percentual de 90% de imunização. A campanha contra a influenza continua na capital e no interior. A prioridade é para gestantes, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade e idosos. Professores e trabalhadores do sistema prisional também podem se vacinar. O Ministério da Saúde ampliou a cobertura para a população de 5 a 9 anos e de 50 a 59 anos. A desnutrição infantil é um grave problema de saúde pública no mundo inteiro. No Brasil, a região norte é a que concentra o maior número de crianças desnutridas, de acordo com uma pesquisa da Fundação Abrinq. Mas combater esse mal na infância é possível, com uma alimentação equilibrada e de baixo custo. É dia de supermercado. A Carol faz questão de ajudar a escolher tudo o que não pode faltar no prato. A avó dela conta que o gosto por frutas, verduras e alimentos frescos foi incentivado desde quando a menina era bebê. O resultado é uma saúde de ferro e muita energia para brincar e estudar. Eu alimento ela com coisas naturais, né? Por exemplo, suco de limão, suco de beterraba com alguma coisa a mais, a gente alimenta. Todo tipo de verduras que ela possa comer, que ela goste. Não que ela não goste, porque já criamos ela assim, né? Já foi criada assim. E frutas, esse negócio de bolacha, biscoito, essas coisinhas assim eu não dou para ela. Mas essa não é a realidade de muitas crianças na região norte. Dados da pesquisa Cenário da Infância e Adolescência no Brasil, da Fundação Abrinq, revelam que 18,8% da população com idades de 0 a 5 anos estão abaixo da altura para a idade. E 6,4% delas estão abaixo do peso. Além da falta de condições financeiras das famílias e de fatores genéticos, o problema também pode ser consequência de uma alimentação pobre em nutrientes e vitaminas. Hoje, a desnutrição é a causa de 55% das mortes de crianças no mundo. Esse índice é ainda pior nos países de menor renda. Mas comer bem não é sinônimo de pagar caro. É possível oferecer receitas saborosas e atrativas para as crianças, preparadas com opções regionais. A abóbora, a questão da couve, a questão da alface. Nós temos uma produção muito grande de tomate também de qualidade aqui na região. Então, quanto mais colorido e mais diversificado for um prato de uma pessoa, ela pode ter certeza que ela vai estar garantindo um aporte nutricional, energético, com vitaminas, com minerais e está se alimentando de uma forma saudável também. Depois de quatro anos, o processo seletivo extra macro volta ao calendário da Universidade Federal do Amazonas. Junto com o processo seletivo contínuo, a UFAM oferece 2.600 vagas para ingressos em 2019 nos cursos de graduação da Universidade. Em coletiva de imprensa, a reitoria da UFAM divulgou o cronograma dos processos seletivos para este ano. As inscrições para o PSC, voltado para estudantes do ensino médio, começam no dia 16 de agosto e vão até 3 de setembro de 2018. As provas são em 2 de dezembro. Já o processo seletivo extra macro, que não era promovido pela UFAM desde 2014, acontece em 14 de outubro e tem o mesmo período de inscrições. A importância do PSC é, do processo seletivo extra macro, que já doavia há praticamente 5 anos desde 2014, que é uma reivindicação da comunidade, porque é o reaproveitamento de vagas através de desistência, de jubilamento dos alunos, principalmente nas áreas de direito e medicina. É muito importante que volte esse processo seletivo. E foi uma promessa nossa de campanha que nós voltaríamos para esse processo, que é muito importante para a comunidade, para as pessoas que moram e residem na região do Amazonas. 1.894 vagas são apenas para o processo seletivo contínuo. O PSC é uma das três formas de ingresso aos cursos da UFAM. 50% do total das vagas oferecidas na capital pela universidade são reservadas aos estudantes de ensino médio. Para o interior do Amazonas, o processo é outro. As unidades acadêmicas do interior, os cursos delas, a entrada é no meio do ano. Então, o candidato, o aluno de UFAM, ele não entra no início do ano letivo. Ele entra a partir do segundo semestre. Consequentemente, ele já fez a prova. Nós publicamos o resultado do processo seletivo do interior, agora, 21 de julho. Então, eles estão em período já de matrícula, para começar as aulas agora em agosto. Então, 50% das vagas dos cursos do interior, os outros 50% são preenchidas através do Enem. Como na capital, 50% das vagas são preenchidas pelo PSC e 50% preenchidas pelo Enem. Vamos ver como fica o tempo nesse fim de semana em Manaus. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia. Sábado de céu encoberto, temperatura estável, mínima de 25 e máxima de 30 graus. O domingo segue com céu parcialmente nublado a nublado, temperatura estável, mínima de 24 e máxima de 34 graus. De Manaus, direto para a Tailândia. Alunos de uma escola pública vão participar da Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia. É só um instante. Alunos de uma escola da Polícia Militar de Manaus foram os únicos classificados do Amazonas na Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia. A competição vai ser na Tailândia e a equipe já está de malas prontas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Sabe o Teorema de Pitágoras? Esses seis alunos praticam esse e outros exercícios todos os dias. A professora conta que os estudantes se destacam quando o assunto é matemática e já conquistaram prêmios em competições nacionais. Hoje é fruto ainda de 2017. Foram 14 medalhas da UBMEP. Matemática sem fronteira nós temos 18. O talento com os números leva a equipe cada vez mais longe. O próximo desafio vai ser contar as milhas para chegar a Bangkok, na Tailândia. Eles foram classificados para a Olimpíada Internacional de Matemática da Ásia. A disputa vai ser com equipes de 70 países. A sensação de felicidade é algo que eu nunca imaginei em minha vida. Eu nunca fui para fora de Manaus, então muito menos para o Brasil. Nunca, só sonhei com isso. Isso é incrível. Eu acho que todo mundo tem capacidade de chegar a esse ponto. Só que são poucos os que conseguem ver isso dentro deles. Os pais são só orgulho. Diga, olha meu filho, isso daí é só o primeiro passo. E se você já está colhendo os frutos do seu esforço, continue nesse caminho que você vai mais além. Ela sempre foi muito esforçada, né? Na verdade, às vezes ela vira à noite estudando. Sim. Então eu vejo assim como o reflexo do trabalho dela. A Escola Estadual Valdóquio Fric de Lira é a única do Amazonas a conquistar vaga num campeonato internacional de matemática. A instituição, que fica num bairro da periferia de Manaus, começou a ser dirigida pela Polícia Militar em 2011. Desde então, os resultados do colégio só têm dado satisfação. Saímos de uma pontuação de 3,1 do IDEB, e hoje nós estamos com 6,9 e 7,7. Para eles, o cálculo mais importante que aprenderam é a soma de esforços para subtrair dificuldades, multiplicar as conquistas e, claro, dividir todos os méritos. O melhor disso tudo é poder ir com os meus amigos, de eu estar lá com todos eles, nós unidos, porque foi a nossa união que possibilitou isso também. Você mesmo pode se incentivar. A única barreira, na minha opinião, a única barreira para qualquer pessoa é ela mesma. E a gente fica na torcida. Logo mais, a hora do Carrossel da Saudade é de girar. E a trilha sonora romântica vai ganhar um toque lírico especial. Nossa equipe de reportagem acompanhou os ensaios e a gente te mostra agora. Esta será a primeira vez que a cantora lírica Carol Martins vai se apresentar no palco do Carrossel da Saudade. Conhecida pelas apresentações com coral do Amazonas, solos e diversos espetáculos no Teatro Amazonas durante os festivais de ópera do Estado, a cantora disse que se apresentar no Carrossel da Saudade é um sonho. Primeiro, estou muito privilegiada e feliz por estar aqui nesse palco tão desejado por tanta gente, tantas pessoas já passaram aqui, pessoas que a gente admira. E estou muito feliz de ter aceitado e ter vindo. Esse convite foi especial e estou muito feliz. Kátia Maria já é de casa e sabe muito bem qual a emoção de se apresentar no Carrossel da Saudade. Afinal, ela foi a primeira cantora a se apresentar no programa. E romantismo é o que não falta na voz e na energia de Kátia Maria. Cantar no palco do Carrossel da Saudade é um sonho realizado na vida do cantor Altair Diniz. Ele se emociona toda vez que se apresenta no programa. O amor pelo Carrossel é uma herança de família. Fazer o que a gente sempre gosta, que é primeiramente levar boa música, né? E cantar o amor, que é o que eu mais gosto de fazer. A Cisa Almeida vai aproveitar a audiência do programa para prestar uma homenagem a vários cantores da MPB. No Carrossel estaremos homenageando o meu querido Luiz Américo, Paulinho Rezende, Totonho e Zé Catinda e Martim da Vila. A relação do homem com o meio ambiente e os riscos que os ecossistemas brasileiros correm a partir da intervenção humana na natureza. Essas e outras questões retratadas na exposição Itinerante Antropia. Refletir sobre a ação humana no meio ambiente. Essa é a finalidade da exposição itinerante Antropia, que desde 2014 vem demonstrando a toda a população brasileira que a poluição, o desmatamento, a matança de espécies da fauna levam à destruição do planeta. Crianças e adolescentes que estudam nas 27 escolas do SESC no Brasil foram incentivadas a elaborar frases sobre os efeitos dos fenômenos climáticos nos ecossistemas. Essa foi uma forma de sensibilizar a população, provocar o debate sobre os danos que o homem vem causando aos recursos naturais do planeta e também mostrar que esse caminho pode ser irreversível. A gente vive um momento que a gente está sentindo os refragos da ação do homem diretamente à natureza. É normal o planeta estar resfriando ou aquecendo. A gente vive um momento que o planeta está aquecendo, mas nunca antes registrou-se a ação do homem. Dividida em seis módulos que apresentam os impactos do homem nas regiões brasileiras, a exposição demonstra também os efeitos da pecuária no processo de desmatamento das regiões. O coordenador destacou que a intenção é servir de alerta para que não ocorra, na Amazônia, o que aconteceu em outras regiões brasileiras. A grande preocupação é a Amazônia nesse momento. Ela já andou nas quatro regiões do Brasil. Nós somos a última região a receber essa exposição. E a gente tem ainda esse recurso natural disponível para a gente. Ainda temos. Mas a gente começa a refletir o quê? Se a gente continuar com esse crescimento desordenado, com esse desmatamento, investindo no agronegócio, desmatando para o agronegócio, será que a gente vai ter e vai estar em condições como foi o caso da região sudeste, onde a Mata Atlântica quase sumiu? A exposição itinerante Antropia está em exposição no hall do Sesc, lá no centro, na cidade. O Repórter Amazonas fica por aqui. Para você, um bom descanso, um bom fim de semana. E a gente se vê na segunda. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti